Música Beleza galera, pessoas, pessoal, gente, que é o João Papagaio, galera, brilhante, periquito, pirarucu, pirarucu Aqui é o Boom Jack do canal Caribe Gamer E voltamos aqui com mais um vídeo de plantas vs homens, dessa vez sim a vozinha avançada Então vamos escolher aqui as plantas normais, né Vou escolher essa aqui, essa aqui, essa aqui Escolher a planta inovadora, que é essa aqui e essa aqui, beleza Essas daqui são as essenciais Eu vou estar usando... não, vou estar usando essa mesmo Já era, agora vou usar essa aqui Porque ela é um pouquinho melhor de noite, né Então vamos estar usando ela aqui agora Eu tenho bastante covas, mas a gente tem o Comecovas, então tá delicioso Bom galera, eu tenho uma proposta pra vocês nesse vídeo É pra comentarem como que eu devo fazer os próximos vídeos, beleza Esse vídeo aqui vai estar sem a voz avançada Talvez no próximo esteja também Ou não, né Eu quero saber de vocês Comentem aí nos comentários, como eu sempre falo, comentar no comentário Pra mim saber se eu devo colocar a voz avançada Ou a voz normal aqui, que nem tá agora, né A voz avançada vai ser mais ou menos desse jeito Eu vou começar a falar coisas aleatórias Que eu não tô falando agora, eu vou começar a falar coisas aleatórias E essa é a minha voz rápida, cara Vocês decidem aí o que vocês querem Se vai ficar rápido mesmo, se vai ficar devagarzinho Vocês que sabem, comentem aí nos comentários Bom, continuando o vídeo aqui Ô safado, sai fora Continuando o vídeo aqui A gente paramos aqui, bem aqui nessa parte No nível 2.6 Que no último nível foi o 2.0 Alguma coisa Eu esqueci de apertar o cronômetro Que lindo, mano Agora eu não sei mais ou menos quanto é que deve estar Mas é só colocar um minuto a mais ali no vídeo Que tá delicioso Bom, vamos colocar logo Não, não coloquem o Comicovas agora Porque a gente não tem muitos sóizinhos Pra colocar esses bichinhos aqui Para nos dar mais sóizinhos Ficou meio sem sentido Mas plantem primeiro esses amarelinhos aqui Eita, pô Plantem primeiro esses amarelinhos aqui Depois plantem o resto, né Tá colocando logo três fileiros aqui Logo, pra ficar mais simples Vai, bomba Arma logo Porque senão nós estamos ferrados, meu irmão Estamos ferrados Arma Aê, beleza, armou Esse cara eu vou tá fazendo o seguinte Vou tá colocando bem aqui Ele vai tá morrendo provavelmente ali Continua plantando aqui Os bagulhetes Esse de zero aqui Pode plantar à vontade Pronto, em tudo que é lugar Esse de zero aí Tá deliciosamente delicioso Esse de zero aqui Já vou tá plantando ele bem aqui Ó lá, zumbi Quando ele come essa plantinha aqui Esse cogumelo hipnótico Ele vira do nosso time Então é uma delícia, cara Principalmente nesses caras Nesses jogadores de futebol Nesses jogadores de futebol aí, mano Dá uma gaguejada linda aqui agora Ó lá, ó, ele pega e come os outros zumbis Entendeu? É muito foda isso, cara Ele dá uma ajudinha básica Mas que até que é útil, né? Vou tá jogando aqui, né? Porque senão esses bichos vão tá enchendo o saco Bem ali, mano Eu tô sentindo Meu chakra diz que eu sinto que esse bicho Vai vir encher o saco Quer ver? Esse de cone Sempre, toda vez ele Ele tá arrastando esses bichos de zero Tudinho, velho Esse de cone é chato, velho Ó, morre Morre Ele tá vivo ainda Mas acho que mais um Mais um ele morre Isso Nossa, minhas contas foram certinhas, cara Deixa eu colocar logo o Comicovas É bom colocar o Comicovas Porque ele dá moedinhas pra gente, né? Como eu expliquei no outro vídeo Moedinhas tem como você gastar ela com plantas, né? Então é bem útil Olha, já acabou Foi bem rápido esse round Então eu vou tá colocando um bichinho aqui Pra ser mais rápido Ih, eu nem peguei a batatinha lá Deixa eu colocar esse bicho aqui Vem, corre, 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 corre Ele vai tá comendo ali o bichinho Aqui eu vou tá colocando aqui Mano do céu Não deu tempo de fazer nada, velho Aqui ele vai tá comendo ali Então eu vou colocar um aqui Um aqui Eita, pombas Acho que vai dar tempo Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo Eu quero plantar esse aqui aqui, beleza Pronto, passei essa parte Vou colocar esse aqui só pra ir um pouquinho mais rápido Vai, 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 sai da frente Pra mim terminar logo o vídeo Oh, o vídeo, olha as ideias Tem que dar uma fase, né? Esqueci de colocar o cronômetro, cara Porque geralmente eu coloco o cronômetro, né? Pro vídeo não ficar muito rápido Ainda mais o vídeo, assim Com voz normal, né? É bom tá cronometrando Bom, esse aqui é o Cogumelo Medroso Nossa Olha o nome que deram pro vídeo, mano Atira de longa alcance que se esconde Quando os inimigos chegam perto Esse aqui Ele é um pouco inútil Mas ele é útil ao mesmo tempo Eu vou mostrar pra vocês Dessa vez eu vou tá colocando Essa geração aqui, né? Só pra dar uma inovadinha Básica Tá colocando esses dois aqui padrão O de zero, é claro, né? O Comicovas O inovador E a bombinha aqui Porque se chegar zumbi Pra encher o saco Que nem aconteceu daquela vez Pelo menos eu tenho uma garantia Que é essa bombinha aqui Meu Deus do céu Tanto de cova Ó Nesse aqui Ele é a mesma coisa Dessa ervilha de gelo Vocês vão colocar ele Atrás das plantinhas Porque Quando um zumbi chega perto dele Ele se abaixa Então ele é tipo inútil Aqui na frente Porque o zumbi vai chegar Ele vai pegar e abaixar O zumbi vai comer ele Não vai adiantar nada Então Tente colocar ele bem atrás De preferência na primeira fileira Porque realmente ele é bem inútil De longe De longe não, né? De perto De longe Que ele é útil De perto Que ele é inútil, né? Bora zumbi Morre Morre zumbi Coloquem essas plantinhas de zero Por isso que eu gosto de colocar a voz avançada Tá vendo? Nessas partes aqui de silêncio Vai mais rápido Porque não tem nada o que dizer Mais ou menos Vou colocar logo uma aqui Não Não plantei ela não Tem que plantar isso aqui primeiro Porque demora demais De noite Porque não tem o sol Do próprio sol, né? Então fica um pouco mais complicado Fica mais complicado Isso Delícia Pronto Agora temos três Esse geração aqui Ele demora mais Para dar Para dar os sozinhos Mas compensação Ele dá logo 25 Em vez de 15 Que nem aquele lá O outro dá, né? O outro só dá 15 sozinhos Esse aqui dá 25 logo de uma vez Então ele demora um pouco mais Porque aquele lá é o mais rápido Eu planto duas Ao invés de uma só Mas do mesmo jeito Só demora um pouquinho E a gente já está plantando Aqui nossa fileirinha de gerações Onde é que eu coloco essa? Vou colocar aqui, né? Beleza Já estou plantando a segunda Acho que já seria uma boa A gente já está plantando esse aqui, ó Vamos esperar um pouquinho mais Para a gente plantar mais gerações, né? É importante ter três fileiras de gerações Nossa! Problemas de dicções sérias aqui hoje, cara Hoje eu estou que estou, meu irmão Estou errando tudo aqui Vamos plantar Vamos plantar É tudo errado, tudo errado É bom vocês estarem plantando Agora eu falei certo É bom vocês estarem plantando Três fileiras de gerações, né? Para ser um pouquinho mais rápido Para vocês plantarem o comicó, etc Etc e etc Aí já plantem bastante desses gerações aqui Teve uma vez que eu ganhei um Um... Tipo um diamante nesses Nessas covas aqui Então é bem do bom Você estar ali tirando essas covas Com o comicóvus, né? Triturador de túmulos Na verdade o nome dele é comicóvus Eu quero que seja comicóvus Não vai ser triturador, mano Vai ser comicóvus Podem estar jogando comicóvus à vontade Principalmente nesse aqui, ó Já vou estar jogando até um bichinho aqui, mano Para ser um pouquinho mais rápido Podem estar tirando esse daqui, né? Eu vou estar colocando... Não, não vou estar mais Eu vou estar colocando um bichinho de dois bem ali Deixa eu plantar logo esse aqui Deixa eu tirar esse aqui daqui Deixa eu colocar... Não, é... Pomba Aí o que eu faço agora? É aqui Esse aqui eu vou estar colocando aqui Esse bichinho eu vou estar colocando... Vai, morre, morre, morre Morreu Eu vou estar colocando o de dois bem aqui na frente, ó Porque como são duas waves Bem aqui, tá mostrando, ó São duas bandeirinhas bem aqui Então é duas waves Essa é a primeira wave Então como a wave vai demorar pra caramba Então vamos colocar três fileirinhas dessa E o atirador, duplicador de ervilha, né? O que atira duas ervilhas ao mesmo tempo Vamos colocar ela aqui pra ser um pouquinho mais rápido Pra wave acabar mais rápido, né? Esses bichos aqui eu vou estar matando na... Na bomba Porque eles não vão morrer tão cedo Foi por isso que eu coloquei a bomba Pra ser um pouquinho mais rápido Olha, olha, olha que bicho chato, mano Não, agora o que que eu faço? Por enquanto eu vou estar colocando esses bichinhos aqui É... Provavelmente ele não vai estar morrendo tão fácil assim, cara Então... E o que que eu faço agora? Ele vai estar comendo tudo Ele vai comer tudo, mano Pra dar um pouquinho mais de tempo Eu vou colocar esse bichinho aqui, né? Mano, tem muito bicho de porta Nossa, que raiva, velho Vai, vai, vai Bomba Nasce logo Comeu o bichinho ali, ó Já era A bomba não coisa logo, velho Que raiva Porque ela tá matando logo esses dois logo aqui Apesar que esse bichinho aqui é meio inútilzinho, então Ah, só morreu um Que raiva, cara Deixa eu colocar um aqui Pra ser um pouquinho mais rápido, né? Deixa eu botar um duplicador de ervilha aqui já Duplicador de ervilha não é Duplica nada, mas Ele já tirou duas ervilhas, então eu chamei ele de duplicador Mas na verdade é o repetidor Nossa, que tradução linda Tá gostoso essa tradução Tá gostoso Só completar agora Colocar o último bichinho aqui Beleza Eu vou tá colocando agora Quando eu juntar bastante desses girassóis Eu vou tá tirando Essa camada de girassol aqui Vou tá colocando de gelo Pra eles pararem um pouquinho, né? Coloquem logo o Comicovas Pode gastar dinheiro com o Comicovas à vontade, mano Porque o Comicovas É o Comicovas, mano Você pode usar ele à vontade, mano Essa é a planta que eu mais gosto, mano Praticamente Ele não mata nenhum zumbi Mas em compensação ele me dá moedinhas Eu amo moedinhas, cara Vou colocar aqui Por quê? Porque eu sou um murrinha Eu vou pegar essas moedas Eu vou juntar tudo E no próximo eu já vou comprar O próximo slot, né? Porque eu já tenho mil Mil O que que eu posso dizer? Mil dólares? Mil reais? Eu vou falar mil reais, tá? Porque nós somos BR Nós somos BR Beleza Esse aqui já morreu, né? Então tá de boa Nessa última wave Eu vou tá colocando esse bichinho aqui logo Apesar que já acabou, né? Então Era pra ter colocado essa fileira aqui De ervilha de gelo antes, né? Broquei, cara Broquei Ó, vou tá mostrando pra vocês Como esse cara é inútil, ó Coloquei ele aqui Ele abaixa, velho E ele não faz nada Simples assim Ele abaixa e não faz mais nada Coloco a bomba aqui Morreu todo mundo Podem ver que ele se abaixou E não atirou em ninguém Aí quando eu matei todo mundo Ele pegou e subiu de novo, né? É um inútil, cara É um inútil Morre logo, vai, tipo Morre logo, vai Morre, morre Beleza Vamos ver quanto é que já tá de vídeo Boa, já temos 11 minutos de vídeo Acho que já é o suficiente Vocês provavelmente não devem estar aqui até agora, né? Mas se estiverem Eu gostei do vídeo rapidão Aí é 15 segundos, mano 15 segundos não É em 5 segundos direito É só você ir aí embaixo do vídeo Clicar em gostei Pronto, já era Gostou Gostou de tudo, mano? Tá delicioso O próximo planta que a gente vai usar O cogumelo congelante Imobiliza todos os zumbis Na tela temporariamente, beleza? Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera Espero que todos tenham gostado Agora temos o zumbi Michael Jackson Cara, que delícia Na versão de consoles Não tem esse Michael Jackson Não sei porque Não colocaram Michael Jackson, né? Mas na versão de PC Tem o Michael Jackson aqui Ele é lindo, cara Michael Jackson Espero que todos tenham gostado Vou finalizar o vídeo por aqui, galera Então é isso, galera Tchau